Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight bolado com a minha calça rosa e minha camisa azul. Tá aqui o mano Mafiu Xtreme. Uh, fala aí pessoal, é o Mafiu aqui, mané? Rafa Bexlock. Eu, Bexlock. E o nosso copinho de milkshake. Oh, milkshake do original. Opa. Ih, tô vendo, tô vendo o Mafiu aqui comigo, hein? Beleza, o monjo da net é o palhaço assassino de youtuber, galera. Ih, Mafiu, já tá aqui. Ah, apareceu, 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 apareceu. Palhaço, que palhaço assassino, mano? O palhaço tá atrás de mim, mano. A luz dele tá clareando minha calça, tô parecendo um... Como é o nome daquilo? Que acende a bunda? Uh, vagalume. Um vagalume de bunda vermelha, mano. Tem camada de motinho de vagalume. Ele tá atrás de mim. Ele é muito ruim. Tô indo bem. É muito ruim, né? Explodiu todos os motores aqui, o rapaz também. Ele tá me dando facada, vai consertando aí, vai consertando. Acertou uma. Vamos mandar na calena. Quantas camadas que ele tá te dando aí, velho? 100 camadas de facada. Ah, me derrubou. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra lá. Me derrubou, me derrubou, me derrubou. Tô vendo, velho aqui, tô vendo. Me pegou. Ele é o palhaço mesmo, mano. É o palhaço. Ele é o caçador de youtuber. Palhaço mais frustrador do mundo. Sai, matador de youtuber. Ih, vai me levar pra casa dele, mano. Oi? Vai me levar pra casa dele. Lá nos camposins do infinito, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Lá onde ele guarda essa moeba. Exato. Pra que eu bato essa calça rosa, velho? Nossa. Essa calça rosa é do restart, velho. Caraca, palhaço. Tá estiloso. Tô indo lá sua volta. Ele saiu, galera. Tô indo aí. Eu não tô ouvindo o coração batendo. Ai, meu Deus, ferrou. Ele tá invisível. Eu tô ouvindo o coração batendo. Ferrou. Calma que eu tô faltando um múlio pra algum motorzinho. Ele tá indo descendo. Ele errou. Ele errou. O Rafa tá desviando dele ali em cima. Ele não vai sair daqui. Mete o pé daí. Mete o pé da casa, Rafa. Mete o pé da casa. Você tem que ver o Ju que eu dei nele, velho. Ele tá aqui do lado de fora. Tô perdendo o pé na casa. Bora, bora, bora. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vem. Corre, corre, corre. Ah, ele veio atrás de mim de novo. Vem cá, Renan, me cura. Vem cá, Renan. Desmaldito. Eu ia me pendurar, eu vou morrer. Calma, calma. Não vai não, não vai não. Vou, velho. Já fui me dar uma vez. Ah, então eu ganho de 100 camadas de café aqui com 100 camadas de açúcar. Ó, o Gunch já tá no meu pescoço. O Gunch já tá no meu peitinho. Ai, meu Deus, não fura meu. Mamilos! Calma aí que ele tá aqui, ele tá aqui. Saiu, saiu, saiu. Isso, isso. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, voltou. Não vem não, não vem não, eu vou morrer. Eu vou ficar de pet state. Não. Tô vazando, tô vazando. Mete pé, mete pé, mete pé. Foco no gerador. O Mafileiro tá aqui também. O dito palhaço. Nossa senhora, bicho. Matador de YouTube. Ah, chegou o Mafiozinho. Vem cá, vem cá. Minha salvação, meu amor. Obrigado, Mafio. Não, não, vem cá. Vai que eu tô traindo ele pra fora da casa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá dentro da casa ainda. Ele tá esperando dentro da casa. Ih, já viu, Mafio. Mete pé, mete pé, mete pé, Mafio. Mete pé. Tá bom, tá bom, tá bom. O Venom vai morrer. Mete pé, mete pé. O cara tá focando o Venom. Não, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Mete pé, mete pé. Ai, voltou. Maldito. Vai que eu vou dar dupe. Vai consertando o gerador. Volta mais não, volta mais não. Volta mais não, vai embora, vai embora. Ele já tá morto, ele já tá morto. Ele não volta não, velho. Ele é um puto. Tá uma família louca. Não tinha nem como, mano. Ai, meu Deus. Mete pé, mete pé. Como é que eu vou me esconder aqui? Eu vou ficar despectante, mano. Falta dois geradores só, caraca. Ele é burro. Olha aqui, olha, olha, do meu lado. Olha, do meu lado. Ele passou do meu lado que eu vou fazer no gerador, rapaz. Ele me focou, velho. Ele é matador de youtuber mesmo. Olha, olha, ele. Matador de youtuber. Ele tá contigo, rapaz. Eu tô na tua câmera. Ah, eu tô vendo ele. Não, não consegue atar não, mano. Vai fazer barulho o gerador. Ixi. Ah, eu não falei que eu ia fazer barulho? Olha, ele tá vindo, ele tá... Isso, ele tá... Ali é 3W, invisível. Aham. Fala no corpo. Isso, eu força 1. Calma que eu tô nesse 1 aqui. Já tá na metade. Tô vendo, tô vendo ele. Ô, Rafa, como é que pede aí, mano? Maravilhoso, eu tô perto da foto, velho. O Mafio tá consertando, mano. Tá na metade aqui. Ih, então eu tô... Olha, ele tá atrás de mim. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Ai, socorro. Só enrola, só enrola. Ai, meu Deus. Mafio, milkshake. Isso, esconde-me, o que ele não te viu, não. Ouviu, viu? Ah, não. Não viu? Meu Deus! Meu Deus! É o Rafa, onde tá? Sai daí, Rafa. Tá doente, velho. Sai daí, Rafa. Ele vai te bater, velho. Dá pra bater com ele nas costas? Calma, calma, calma. Ô, o Rafa tá trozando. Ô, Rafa, dá pra bater com ele nas costas, mano. Não dá, não dá, não. Tem que ter... Não, ele te bate com o milco nas costas. Ah, eu tô ligado. Olha que cara burro. Pera aí, pera aí. Ó, o Mafio abriu, o Mafio abriu. Pera aí, que ele tá aqui. Calma aí, calma aí. Ele tá invisível. Não vai, Rafa, não vai. Aham, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele tá vendo atrás de mim, tá vendo atrás de mim. Então salvo, tão salvo. Não, ele voltou, voltou, voltou. Vaz, vaza, 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 vaza. Vaz, vaza. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê a porta que eu não vi? Ah, ele tá atrás de mim. Ai, errou. Eu tô vendo, tô vendo o Mafio. Ih, já era, vai acertar. Pula, pula porra ali, o Milk. Boa! Vai em frente. Boa, pinguinha. Não, ele é matador de youtuber, mano. Você tá dando mole. Achei uma porta, achei uma porta, achei uma porta. Boa. Tô na porta com ele, vem, Milk. Cadê ele? Isso, menininho. Eu tô sentindo a aflição do Milk, mano. 30%, 50%. Cadê ele? Eu tô indo na porta, tô indo na porta. É outra questão, Milk. Ixi. Mas abre essa, ele não tá atrás de tu mais, não. Tá aqui, tá aqui. Vou me esconder. Cadê? Vou ajudar o Milk, mano. Peraí, fica aí, fica aí, Milk. Ai, te achou. Achou o Milk. Ah, eu tô vendo. Peraí que eu tô vendo, tô indo aí. Caraca, palhaço matador de youtuber, mano. Matador de youtuber. Não vai conseguir salvar ainda. Ele deu mil facadas em minhas costas, se for que cem camadas de faca. Ih, o palhaço me pendurou. O palhaço pendurou. Ih. Foi invisível? Não, não. Ih, morri. Ah, já era, já era, já era. Aí, eu tô enrolando ele, tô enrolando ele. Não, já era, foge os dois, foge os dois. Pode, pode, pode. Salva, salva. Não dá, não. Já morreu, Mafio. Ah, já morreu? Então vamos embora. Ai, meu Deus. Tô abrindo outra porta aqui, pessoal. Ih, não vai fugir ninguém. O palhaço falou. Não vai fugir ninguém. Eu já fugi, rapaz. Então vai, então. É, sem camada de cura monstrosidade. Vai, Mafio, corre, banha. Relaxa, que eu tenho que ir pra uma porrada ainda, ó. Ó, ó. Vai, Mafio, corre, banhinha. Ó. Boa, gordinho. Boa, calma aí. Agora o Rafa. Calma, é que eu vou sacanear ele também. Tô no Rafa, tô no Rafa. Não, Rafa, mete o pé pra morrer. Ele é maçã do YouTube, mano. Vou sacanear ele também. Cuidado com os corvinhos, rapaz. É o corvo onde a gente tá. Eu sei que ele tá pra cá. Ó, ele aí. Ó, ele aí. Ó, ele aí. Ai. Ai, deu de cara, mano. Ele vai te pegar aí. Não faz isso não, que ele te pega no gagalo. Nossa senhora, ele... Ai. Agora já era. Já era, Rafa. Já era, Rafa. Corre, menininho. Vai, gordinho. Ela desistiu. Vai, Rafa. Ela morri. Muito fácil. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu os cabeçudos aí que participaram, velho. É nóis. É nóis, mano. Bom, galera, obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. Tchau.